O título do poema fala por si só. Nós vamos hoje apresentar o poema Eu Me Perdoe. Vamos a ele, então. Eu me perdoo o amor que pensei não merecer e o olhar de puro fulgor que escondi ao te ver. Eu me perdoo a alegria que nunca usufruí e o riso solto que um dia afoguei dentro de mim. Eu me perdoo a ira e a vingança cruel com que amarguei tua vida com descaminhos de fel. Eu me perdoo o mal que desejei ao irmão e o pecado real que não merece perdão. Eu me perdoo os meus sonhos abandonados ao vento, mas que minhas almas sufocam, mal esquecidos do tempo. Eu me perdoo a descrença que nunca me consolou. Meus dias de só cegueira, de mágoa, medo, rancor. Porque nos meus dias mortos em só arrependimento, o sol sorriu-me aos olhos em convite ao recomeço. Porque nas noites de culpa em que minha alma tremia, o claro da cheia lua meu quarto escuro invadia. E ao pé do lindo arbusto em que chorei com pesar, sorvi o ar mas que puro que veio me consolar. Onde a flor bela do campo, humilde, a mim se abriu. Me perfumou seu encanto, não me cobrou, só sorriu. Se a natureza em doçura que planta a vida tão simples mostrou-me que a alma escura brilha também sem limites, e o universo que pulsa tão pleno me perdoou. Quem sou eu para cultivar culpa se tudo em tudo é amor? Por isso eu hoje me acolho, me recomponho em fim. Hoje eu me ergo em consolo para um recomeço sem fim. Obrigada. Que legal, viu? Como a gente precisa disso. Né, Elahá? O que você vai arrematar para a gente hoje? Então, agradecer de que faz essa. Nossa, esse poema eu acho um dos mais bonitos que ela tem. Porque é um poema que mergulha a fundo na questão do auto-perdão e do auto-amor. É lindo quando a criatura humana consegue dar esse passo gigantesco de conseguir olhar para o seu próprio passado, de rever as suas próprias histórias, de ver as pegadas que deixou pela vida, pegadas luminosas e, às vezes, pegadas cheias de lama, e poder se auto-perdoar de tudo o que aconteceu, para que possa fazer uma retomada das suas existências. Isso é extraordinário demais. Porque, enquanto não formos capazes de revisitarmos as nossas histórias e percebermos que já não somos mais a criatura do passado, que, de alguma maneira, se comprometeu com a lei, e nos olhamos hoje e nos percebemos hoje como a outra leitura de mundo, eu não sou mais quem eu era. E aqui eu evocaria uma passagem do Velho Testamento. Quando Moisés está pastoreando no campo e o Senhor, aquele que iria libertar o povo de Israel, iria oferecer as tábuas da lei, iria construir toda aquela história a partir de Moisés, ele se apresenta para Moisés e diz que era para que ele fosse até o faraó para libertar o povo. E Moisés diz assim para ele, mas eu vou chegar no faraó e vou dizer o quê? Quem foi que me mandou? Eu preciso de um nome para dizer a ele quem me enviou. E a voz que fala com ele, que pela doutrina espírita sabemos que não é o próprio Senhor, mas alguém de alta, elevação espiritual, que falava em nome dele, diz assim, vá ao faraó e diga aqui, eu sou o que sou mandou você. Parece um nome tão esquisito, eu sou o que sou, nome mais estranho. Mas eu sou o que sou porque ele sempre é o que ele é, porque Deus é imutável, ele pode dizer, eu sou o que eu sou, porque ele hoje é desse jeito e amanhã ele será igual, mas nós não somos o que somos. Porque a cada minuto nossas vidas se transformam. Nós aprendemos mais e transformamos os nossos corações. A criatura que um dia expulsou um filho de casa e rejeitou o amor de alguém que não soube compreender, que decidiu romper com os pais, o indivíduo que enveredou por determinados caminhos no ontem, hoje não é mais a mesma pessoa. indivíduos que na sua adolescência ou até mesmo na sua madureza tiveram determinadas visões equivocadas sobre a maternidade e a paternidade, hoje podem ter revisto seus pontos de vista. Então, na medida em que eu me revejo, eu não sou mais o que eu era, eu não sou o que sou, porque sou um ser em constante transformação e por isso posso olhar para o meu ontem e dizer sem medo de errar, eu não sou mais essa pessoa. Se eu não sou mais quem eu era, que sentido faz? Eu me autopunir, eu me autoflagelar pelo que eu fiz no ontem, se eu já não sou mais a mesma pessoa. O objetivo da lei de Deus não é, evidentemente, punir as criaturas humanas. Não é promover no homem esse processo de autopunição, mas que nós descobramos as portas de saída do nosso sofrimento através da transformação moral. A redescoberta da criatura, o desabrochar das virtudes, a quebra de determinados comportamentos que não nos fazem mais sentido e o início de uma nova história em que nós olhamos para trás e dizemos como a Sâmia disse, eu me perdoo pelos equívocos que fiz, eu me perdoo pelas coisas que eu fiz contigo e que eu fiz comigo, eu me perdoo pelas trilhas equivocadas que eu andei, porque eu já não mandaria mais. ser capaz de olhar-se no espelho e dizer, eu me perdoo. É quebrar algemas muito fortes que nos impedem de sermos felizes. O processo da felicidade humana inicia quando nós conseguimos descer no fosso profundo do nosso eu e dizermos a nós próprios, eu me perdoo. Eu te perdoo, porque eu não sou mais quem tu eras e eu me oportunizo. Eu me dou o direito de ter uma nova história, de ir ao encontro da lei que eu sei que é de amor e não só justiça, para me banhar da misericórdia de Deus e ser verdadeiramente feliz com a leitura extraordinária que o Espiritismo nos oferece sobre o propósito da vida.